E para combater a violência contra a mulher, a Polícia Civil realizou hoje uma operação na capital e região metropolitana. A ação é para coibir a violência contra a mulher e celebrar os avanços da Lei Maria da Penha, que completa 12 anos. Estão sendo cumpridos mandados de prisão, mandados de busca e apreensão e também a fiscalização do cumprimento do artigo 24-A, inserido agora recentemente, 3 de abril de 2018, na Lei Maria da Penha. Então, essa operação tem um cunho repressivo e também um viés preventivo. O artigo 24-A é o único tipo penal, o único crime que consta na Lei Maria da Penha. Ele foi inserido agora em abril. Havendo prisão em flagrante, nem cabe fiança nesses casos de descumprimento. E essa operação, com essa fiscalização desse cumprimento das medidas, é para deixar bem claro, como o agressor, em relação ao agressor, que a Polícia Civil está atenta a esse cumprimento. O caso mais recente de violência contra a mulher aconteceu nesta segunda-feira em Governador Valadares, leste de Minas. A cabeleireira Tatiane Rodrigues da Silva, de 30 anos, levou sete facadas do ex-companheiro Hamilton Ezequiel da Silva, de 33 anos. O crime aconteceu quando a vítima chegava em casa com o atual namorado, que também foi esfaqueado por Hamilton, mas não corre risco de morrer. O assassino foi preso e, segundo os policiais, ele já tem passagem pela polícia. Ele já tem diversas passagens, principalmente por lesão corporal, e tem até um homicídio no ano de 2010. Ele já havia sido preso, inclusive, por agressão dessa própria vítima que ele matou. E hoje ele chegou a esse absurdo e preso novamente. Está arrependido, Tony? Não, não, um pouco. Não, um pouco.